É o cabelo bem fininho, não vou descargar na savana, sabe que não vai por né? Aca dos shots, muito barulhenta, matando bem mais do que o Fred Grueger, Tô estribuindo, rajada, dispara, cê vai morrer, mana, sem que piscar, Mofrentação insana, se bombear, toma capa, vou te procurar no mapa até eu conseguir te achar. É aca dos shots, muito barulhenta, rajando 600 tiros por minuto, Não adianta eu te mato, ainda roubo teu loot, hoje eu vou pra punir todo mundo, Cê não é da guilda, cê é inimigo, hoje eu vim pra punir todo mundo, É aca dos shots, muito barulhenta, rajando 600 tiros por minuto, Não adianta eu te mato, ainda roubo teu loot, hoje eu vim pra punir todo mundo, Cê não é da guilda, cê é inimigo, hoje eu vim pra punir todo mundo, De peito aberto, não adianta minha capa, eu só trabalho em cima dos emus, É aca dos shots, muito barulhenta, rajando 600 tiros por minuto, não adianta eu te mato, Ainda roubo teu loot, hoje eu vim pra punir todo mundo, Não adianta que o card vai sair fudido, é inimigo, Qual é aca dos shots, muito barulhenta, rajando 600 tiros por minuto, Não adianta eu te mato, ainda roubo teu loot, hoje eu vim pra punir todo mundo, Não adianta que o card vai sair fudido, é inimigo, O que é isso? 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 O que é isso?